Vim tentar te dizer que foi bom ter você É paixão, pode crer, me entreguei sem querer A felicidade me encontrou, veio me dizer que é você O meu grande amor, o meu bem-querer A noite é nossa cama, é o nosso lar A madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar, já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar e acordar com você Vim tentar te dizer que foi bom ter você É paixão, pode crer, me entreguei sem querer A felicidade me encontrou, veio me dizer que são vocês O meu grande amor, o meu bem-querer A noite é nossa cama, é o nosso lar A madrugada a lua vem pra ver Sem a gente notar, já vai amanhecer Foi tão lindo sonhar e acordar com você Vim tentar te dizer que foi bom ter você É paixão, pode crer, me entreguei sem querer Vim tentar te dizer que foi bom ter você É paixão, pode crer, me entreguei sem querer É paixão, pode crer, me entreguei sem querer